FAIXA 16 CAPÍTULO 13 ANTAGONISTAS O adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Reconheçamos o fato de que, muitas vezes, a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal do nascedor. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente que os outros. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra as semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Faixa 17 Capítulo 14 Ante os Pequeninos A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se, por isso mesmo, um observador rigorista de tudo o que você fala ou faz. A mente infantil dá-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que lhe dermos agora. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós, e chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridas ou deformação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis e não a você. Se veio a sofrer algum prejuízo em casa por depredações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. A visão e a audição devem ser educadas tanto quanto as palavras e as maneiras. Em visita ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Se ouvimos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de pessoa amiga, apreciemos a intenção e o sentimento na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical. Veja com bondade e ouça com lógica. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia atisnar-nos o pensamento. Registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos. Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. FAIXA 19 CAPÍTULO 16 CHEFIA E SUBALTERNIDADE Não ouvidar que o chefe é aquela pessoa que se responsabiliza pelo trabalho da equipe. A melhor maneira de reverenciar a quem dirige será sempre a execução fiel das próprias obrigações. Quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece, mas, se quem obedece necessita prestar atenção e respeito a quem administra, quem administra necessita exercer bondade e compreensão para quem obedece, a fim de que a máquina do trabalho funcione com segurança. Orientar é devotar-se. Aquele que realmente ensina é aquele que mais estuda. Um chefe não tem obrigação de revelar ao subordinado os problemas que lhe preocupam o cérebro tanto quanto o subordinado não tem o dever de revelar ao chefe os problemas que, porventura, carregue no coração. FAIXA 20 CAPÍTULO 17 DEVER E TRABALHO O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL